Último vídeo, dessa vez o último vídeo de verdade. Então o que eu fiz aqui, eu abaixei a cabeça. Aproximei mais. Aqui ó, o do sketch dá pra ver melhor. Da boca, eu aproximei mais da boca. Mas eu acho que o resto dá pra ficar igual. Eu quis te fazer comandos. Antes de voltar pra você. Você aprende a ser uma coisa que eu desejo. Eu gostaria de ser uma coisa que eu desejo. Sao? Sao, faça. Sao já, faça. Sao, faça. Sao, faça. O dedo interno dela, tipo, acertou o pé de dedo. O dedo interno dela, tipo, acertou o pé de dedo. O dedo interno dela, tipo, acertou o pé de dedo. O dedo interno dela, tipo, acertou o pé de dedo. O dedo interno dela, tipo, acertou o pé de dedo. O dedo interno dela, tipo, acertou o pé de dedo. O dedo interno dela, tipo, acertou o pé de dedo. O dedo interno dela, tipo, acertou o pé de dedo. O dedo interno dela, tipo, acertou o pé de dedo. O dedo interno dela, tipo, acertou o pé de dedo. Porque hoje ela fecha muito cedo. Obrigada. 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 Meu Deus, eu não vou terminar nunca esse troço. Ele vai ficar ano finished. Vai parecer que faz parte da arte. Então eu vou fazer o cabelo e vai ficar só até aqui mesmo. Não vou fazer parte de baixo nem a outra mão, porque é impossível. Só vou fazer o cabelo. Não vou fazer parte de baixo nem a outra mão. Não vou fazer parte de baixo nem a outra mão. Não vou fazer parte de baixo nem a outra mão. Não vou fazer parte de baixo nem a outra mão. Não vou fazer parte de baixo nem a outra mão. Não vou fazer parte de baixo nem a outra mão. Não vou fazer parte de baixo nem a outra mão. Não vou fazer parte de baixo nem a outra mão. Não vou fazer parte de baixo nem a outra mão. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. E aí eu vou finalizar aqui, eu vou dar um. Se você não está gostando de ver o que você não está fazendo, eu vou dar um. Amor! Eu vou tentar inventar muita moda nesse cabelo. Eu ia tentar fazer ele igual ao meu espírito, vai ser bem difícil. Eu não sei. Vou fazer isso tudo aqui. Eu vou tentar inventar muita moda. 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 Bom, esse foi o desenho de hoje. Ai, tá faltando um dedo. Agora que eu vi. Bem que eu vi que naquela hora que eu tava fazendo tinha um dedo a mais ali. Que eu ignorei. Mas é isso aí. Esse foi o desenho de hoje. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.